As luzes se apagam, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Que música é essa? Não é possível desaposentado! Isto é unbelievable! Sting da AEW no spray senhoras e senhores! O inferno chegou! Todos sucumbindo a lenda! E ele encara de perto o Cody Rhodes! Ele encara também o Darby Allin! Sente o cheiro do campeão da TNT! A lenda! O ícone! Sting é da AEW! Meus senhoras e senhores!